O vídeo de hoje é repelente caseiro natural, para você que corre nas trilhas, no meio do mato, nas montanhas e faz também bike, ou no dia a dia no caminhante. Rogério, fui na farmácia, repelente tá um absurdo, tá caro. Ah, gente, vou te ensinar, precinho baratinho, baratinho, com olhos essenciais. Vem comigo, vem comigo que hoje você vai saber tudo. Vamos repelir esse mosquito. E falando hoje sobre aromaterapia, e você que corre no dia a dia, que caminha, que vive a vida de verdade, eu vou passar para você hoje uma receita bem legal, bem bacana de se fazer. Se você fez o vídeo anterior do chulé para o tênis, você deve ter comprado o seu álcool cereal. Comprou um litro, comprou meio litro, maravilha. Você vai usar e vai economizar. O que nós vamos usar, Rogério? Você vai precisar de um vidrinho, um sprayzinho, ó. Eu tenho esse vidrinho aqui, ele deve conter mais ou menos de 50, 60 ml, tá? É bem pouquinho, por quê? Porque no dia a dia do corre-corre, nas corridas, o que você precisa levar? Coisas pequenas, certo? Naquele momento que você está correndo na trilha e tem mato, tem mosquito, tem um monte de coisa que a gente picar e você precisa repelir os insetos. O que você vai usar? Você vai usar um frasquinho pequenininho. Rogério, está me enrolando, está falando demais o vídeo. Qual o óleo essencial? Citronela, tá bom? Ó, citronela e orgânico. E aí, eu vou fazer uma coisa diferente. Para quem já viu o vídeo também, eu falando sobre o óleo de alecrim, tá? Aqui embaixo na descrição vai ter o link. Tem o óleo de alecrim, que eu falo, que ele dá um up. Então, você acordou de manhã, você precisa fazer o teu treino na trilha ou a sua corrida mesmo, no dia a dia, e você está naquele marasmo. O que eu faço? Então, sem maldade de nada. Então, você vai juntar o útil ao agradável. Você vai juntar a citronela, que é repelente, junto com o alecrim, que ele dá esse up. Ele te dá concentração, ele te dá foco. Como, Rogerão? É simples. Vidrinho na mão, você vai colocar aqui. Vamos lá, se a toalha que não caia no chão. Vamos lá, ó, já tem um pouquinho, ó. Coloquei, certo? Já tinha um pouquinho de álcool, certo? Aí, você vai pegar o óleo de citronela. Deixa eu abrir ele aqui embaixo aqui. Abri o óleo de citronela, junto com o óleo de alecrim. Rogério, quantas gotinhas? Básico, para não ficar um cheiro muito forte. Você vai colocar, ó, uma, duas de citronela, que é um repelente natural. E o quê? Alecrim. Ó, alecrim. Opa, caiu uma aqui. Uma, duas de alecrim, certo? Feito isso, ó, tampou. Tá? Duas gotinhas só, tá? Para não ficar o cheiro muito forte. Certo? Balançou. E, ó, tá pronto. E aí, o que acontece? Você tá lá, no meio do mato, no meio da trilha, na corrida mesmo, na rua, nos seus treinos no parque, tem muito mosquito. Estamos numa época aí de calor, que agora nós entramos no outono. Porém, as notícias na televisão, ó, a dengue vem aumentando. E aí você vai aplicar na pele, ó, o álcool cereal, certo? Junto com o óleo essencial nos seus braços. Vai aplicar nas pernas, aqui embaixo. Aplica nas perninhas, certo? Nos pontos, vai dar esse cheirinho gostosinho, bem agradável de citronela, porque foram só duas gotas, tá? E as duas gotas do alecrim, que dá o app. Você vai ver depois, procura o vídeo. O que acontece quando você usa óleo de alecrim, tá? Você que não consegue treinar. Então, a fusão desses dois olhinhos, certo? Alecrim, citronela, junto com aquele vidro lá que eu comprei, aquele litro de álcool cereal. Essa é mais uma dica pra você, corredor, pra você, caminhante, pra você que anda de bike, ou pra você que, sem querer, caiu nesse vídeo aqui com o professor Rogério, falando sobre essa dica imprecedível. Tá bom, gente? Como eu sempre falo, não deixe de fazer os treinos funcionais, o treino de fortalecimento, pra que nós possamos adquirir longevidade e podemos, a cada dia, irmos mais e mais distâncias e nossos longões. Não deixe de se inscrever no canal e ativar o sininho. Publica esse vídeo, compartilha com aquele seu amigo, aquela sua colega, aquela pessoa que, às vezes, faz a sua caminhada, sabe? Simplesmente na praça e, de repente, parou de fazer, com medo do mosquitinho. Vamos fazer a nossa parte. Grande abraço a todos.